O pessoal recebeu o convite quando? Na realidade, essa conversa já vem há muito tempo, desde quando eu fazia parte do governo. Sempre foi esse o interesse do prefeito em ter o Democratas coligado, ter o meu nome como vice. Porque é o seguinte, o PTB tem um problema sério. Tipo assim, o Carlos Sabalipa conversa com o Sr. Fernando, o Fernando Elias, mas os dois viradores do PTB são oposição, pelo menos tem tido oposição na Câmara. Então eu acho que é isso, o problema é que o Fernando deve escolher outro partido que foi sempre real? Olha, eu acho que aí parte de uma conjuntura de todos os outros partidos que estão apoiando o PSDB e o próprio PSDB, toda a executiva, todos os componentes do PSDB. Eu creio que eles devam ter tido uma conversa entre eles e optaram por um nome que agregasse e que contentasse a todos. Então eu tive esse convite, esse convite oficial há uns 15 dias. Há uns 15 dias? Isso, já tinha tido uma conversa anterior... Eu tive convite para o PTB do Carlos Sabalipa, como é que fica a minha noção? Não sei, eu tive já uma conversa há uns dois meses atrás com o presidente do PSDB, com Gervásio Silva, onde também já se foi conversado bastante sobre a coligação e sobre a possibilidade de vice, mas até então não tinha ficado nada confirmado. Há uns 15 dias atrás, o prefeito Fernando Elias fez um convite oficial e essa semana, na segunda-feira, que se passou, ainda tivemos uma reunião do partido, do Democratas, com o deputado federal Paulo Lombornaus na áudio estadual César Souza Júnior, que é o candidato em Florianópolis, junto com o prefeito Fernando Elias e um outro integrante do meu partido, lá de Coelho, onde ficou já praticamente tudo acertado para essa coligação. A convenção do DEM vai ser quando? Qual data? Dia 30 de junho. De junho? Isso. E a convenção do PSDB? Vai ser no dia 20, agora, sexta-feira. Sexta-feira, dia 20. Certo. Muito obrigado.